Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dragon Black C Bom, no episódio de hoje temos algumas coisas pra fazer Dentre elas está uma batalha contra um deus da destruição Ou deveria dizer uma deusa É, ela é uma deusa, né? Além disso, um treino com o anjo Roubaram o poder do lendário Será que eu esqueci de alguma coisa? Bom, hoje em dia não vai ser nada fácil pra nós Principalmente pra fusão em Nemeba Ela vai ter que trabalhar muito bem hoje, eu acho Vamos lá, Tereba, testem mim Vamos ver se eu vou tankar Taquei Ah, boa! Tô tankando Tô tankando, tô tankando O treino valeu em alguma coisa, hein? A gente ficou bem mais forte, mano Caraca! Vamos lá, batalha de... Batalha de... Está de destruição, né? É, tô no deusão, tem o tristinho também Vamos aquela batalha lá, tipo Eu sei nada e você que é Foi, sim, pra gente ver se vai funcionar agora E eu tô com peso também, detalhe bem importante Tá, tá diminuindo menos 50 mil dos meus status Quer arrancar os pesos ou a gente vai com... Ah, mano, te tirei já Tirou? Beleza, eu vou arrancar também Caraca, agora tá muito mais fácil de andar, cara Olha isso Ó, a gente tá muito forte, véi É, então Ah, o treino aqui valeu, pera Vai, vamos lá Um, dois, três e vamos Vai, vem É Tá É Tá bom É, beleza Agora nós dois na base A gente já viu que o tristinho eu consigo ganhar Vamos nós dois na base Eu acho que tá masterizado 100% agora o seu tristinho Tá Tá masterizado no máximo Eu me transformei nele muito rápido Fica vendo, olha só Vou usar a primeira forma Tá vendo? Sim Agora eu já consigo usar também Logo em seguida A segunda forma também Eu não preciso te esperar por nada Não precisa esperar a sua vida descer, né? Não, eu posso te ver direto Ah Da hora Finalmente Tá, agora a batalha sim É a... Qual foi? Tava testando o poder Vai, vamos No três No chão No três Aham Um, dois, três e vamos Caraca, você tá correndo pra longe por quê? Porque eu tenho uma estratégia secreta Ah, aí é muito imoral, né amigão? Não sei a estratégia, mano É linha reta Ah, mas a gente tem que ter uma estratégia que a gente vai usar contra o Usky, véi Contra nossos inimigos Ué Tô errado? A gente tem que primeiro testar nossa força, né? Vai, vamos Ai, 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 ai Agora tá dando dano Eu acho que... É, eu acho que no confronto direto você ganha É, no confronto direto você ganha, aparentemente É, no confronto direto você ganha Da hora, da hora Mas tem uma outra coisa que eu posso fazer, mano O... sobre o negócio do Usky Ô, antes de você falar Eu... acho que eu tenho dois níveis de poder Eu acho que eu consigo compensar a minha falta de ultra instinto Também é É, também acho Você tem uma destruição também, né cara? Esse é bem forte, não é fraco É Vamos... vamos sair daqui? Bora, bora Que eu acho que a gente aprendeu bastante já Ah, sim, sobre o Usky, não é verdade? Aqui ainda tem carne? Não Nossa, nem os dois esgotou Eu tenho carne Não, não, eu tenho carne também Mas o nosso nome não se esgotou ali Eu tenho bastante carne, relaxo É, então Sobre o negócio do Usky Eu acho que é melhor a gente falar sobre isso Um pouco daqui a pouco Ele tá com lendário, né? Ah, ele pegou de novo? Uhum Ah, velho E a gente já tava com dificuldade de ganhar ele sem lendário Mas já ficou lendário, velho É três, velho É, então São três pessoas Pelo menos a gente conseguiu recuperar o nosso recurso Como é que... Uhum Delícia Cara, porque tem um anjo aqui, velho De novo Oxi Tá acompanhado? É, então Eu tenho uma notícia pra te dar Êêêêê Que que é isso? Cara, voa Voa e olha de cima Voa e olha de cima Voa e olha de cima Eu que fiz Gastei todo meu dinheiro Inês? Mentira! Meu Deus, véi! Que anjo munguíça! Cara, que anjo é... Que merda de anjo é esse, cara? Então, o que você quer aqui dessa vez, mano? Hoje eu quero uma... Mano, vamos realizar um desejo seu. Você falou que queria batalhar... É, você não falou que queria batalhar comigo? A gente ainda tem que batalhar contra você, mas ainda tem as preparativas, né? É, mas vocês perdem e tudo mais, tal, tal. Mas eu trouxe meio que um teste pra você, um pré-treino antes de tentar realizar uma batalha comigo. E... Vai lá! Aqui tá ela, minha deusa. Nossa! Como assim, nossa? Entendi. Eu esperava mais poder aqui que eu tô vendo aqui de uma deusa. Não estressa muito, não, porque ela é... Pô, 240k de vida, Tereba. E o battle power dela é bem mais alto que o teu. Ela é cabeça quente, ela é cabeça quente. O battle power dela é bem mais alto que o teu, mano, olhando. Não, você tá falando tanto? Você quer lutar, então, pra testar? Mas olha esse anjo aqui, véi. Esse anjo, ele é mais forte que ela na base. É, é um anjo, né? É, é porque... E ela tá na base também, né? E ela tá na base também, né? É, agora ela tá na forma de a caixinha, Tereba. E tá mais forte que o anjo. Quer falar alguma coisa? É, na forma de a caixinha, ela fica mais forte que o anjo, realmente. Não, não precisa, não precisa... Não, isso aqui é minha base, tá, gente? Não precisa, não precisa, não precisa, não. Calma, calma. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um bolinho? Eu quero. Calma, é um bolinho, calma. Guarda isso aqui pra mim, por favor. Calma aí. Guarda isso aqui, tá? Tá muito lotado no inventário. Quer massagem? O que eu faço pra você agora? Por favor. Muito estresse. Esses dois tão me cansando. Como é que eu tava falando? É, então, se eu tenho que bater com ela... Não é porque eu quis, é porque... É, ela é assim mesmo, interativa. E eu não consigo segurar ela, não. Então, sei... Tá ligado? Você vai ter que resolver isso aí, pra depois enfrentar eu. Não, eu tô afim. Ina, o que você acha? Eu tô afim. Mano, eu acho que eu tenho uma pendência pra resolver antes. Posso resolvê-la e depois voltar aqui, enquanto vocês conversam? Volta. Ah, todo dia é isso. Eu não tô tendo tempo não, hein? Minha agenda tá muito corrida. Tá rapidinho? Ah, fala, Crinza. Não, me deixa assim pra lá, não. Não, me deixa assim. Eu não vou ficar aqui. O que você tá falando aí, maninho? Eu tô falando pra ele buscar... Ah, isso, isso mesmo. Tá, tipo... Tereba, então você fica por aqui, Tereba. Eu fico, qualquer coisa, ó. Ah, esse mano estranho vai ficar aqui também? Ah, pelo amor de Deus. Tá, qualquer coisa eu te aviso, mas eu tenho que resolver uma pendência antes da gente batalhar, então. Beleza. Pendência. Bom, agora que eu descobri que eu vou ter que batalhar contra um... Mano, nesse torneio do Tereba tá chamando muita atenção, véi. Um anjo, um deus da destruição e várias outras pessoas. Então agora que eu descobri que a gente tem que fazer esse... Essa batalha contra um deus da destruição, eu me sinto forte o suficiente pra ir atrás de enfrentar o Uski, tá ligado? E tentar roubar o poder do lendário pra mim. Então eu vou tentar roubar o poder do lendário pra fusão Inemeba ter, além da transformação normal, ter o lendário. Assim a fusão Inemeba teria o lendário com o instinto superior e o Hakai Shin combinados. Isso seria uma força bem absurda. Pra se tratar de luta contra o deus da destruição, eu acho que com esse poder todo reunido, teria como a gente vencer, tá ligado? E aí, Uski? Tá, tudo bem? De boa? Lembra da última vez, pô? Lembro. Da última vez você saiu por cima, né? Mas dessa vez, amigão... Uh, tá. Isso aí não vai adiantar contra mim, não, né? Você sabe disso. Você, você, eu acabei esquecendo. Então, eu acabei conseguindo masterizar o outro instinto e eu vim pegar isso aí que você tá usando, porque... Bom, desde o início você era meu, né? É, você tem um ponto, mas acho que agora é meu, não? Eu acho que era teu, mano. Eu tenho uma coisa mais importante pra fazer com ele. Bom, ainda bem que você tava por aqui, você tá fazendo uma casinha, é isso? Tá, eu quero agradecer a minha outra, né? Mas, bom, agora a gente vai ter que separar os homens dos garotos, né? Chegou o momento de ter esse poder lendário pra mim. Então, vamos fazer o seguinte, uma coisa honrada, eu sempre usava, tem cinzo aí? Tenho. Tenho, então tá bom, uma coisa justa, né? Tá, quantas cem zoos? Cinco? Eu tenho quatro. Tá, então vamos de quatro cem zoos, então. Eu ia chamar o Tereba pra me ajudar nisso aqui, mas sabe que, bom, como a gente tá fazendo bem justo, eu acho que ele consegue segurar lá o que tá acontecendo do outro lado. Eu tenho curiosidade de saber o que tá acontecendo do outro lado, mas isso aí sim. Muita coisa, muita coisa. Preparado? Tô pronto, tô pronto. Vamos nessa, então, vai. Agora vai determinar quem vai ser o novo lendário. Nossa, você continua bem forte, né? É, não, agora eu tô mais forte do que antes. É verdade. Ai. Agora eu tô bem mais forte do que antes, Husky. Tipo, muito mais forte do que antes. Calma, aí. Peguei. Nossa, faltou um tapa, tá de sacanagem. Faltou pouca coisa, mano. Caraca, eu não esperava que eu ia batalhar contra você num cenário desse, mano. Eu também não. Não esperava que eu ficasse tão forte. Não esperava, não esperava também, né? Então, ai. Eu também não esperava isso. Ai. Adeus. É, Husky. Inimigo forte e honrado, eu diria, né? Bem, bem forte e honrado. Mas agora eu tenho uma coisa que é mais importante, mano. Agora eu posso utilizar. Caraca, real, posso até usar com outra coisa. Eu nunca parei pra ver isso. Deixa eu ver bem. Eu tenho um Super Saiyan 4, né? Só que eu não tenho mais trilha nenhuma. nele, mas... Não, não, não. Nesse aqui, não. Caraca, meu outro chinto aumentou muito já o dano. Nossa, o poder do lendário realmente faz diferença bem grande. Nossa, olha o Super Saiyan 4, como é absurdo. Ele fica com o poder lendário. É muito absurdo, velho. Meu outro chinto é bem mais superior a isso. Deve ser que eu treinei mais o meu outro chinto, né? Eu teria de treinar outra forma. Bom, agora eu acho que eu tô pronto pra enfrentar aquele Deus da Destruição lá. Se for a fusão em Nemeba, por conta dos status... Mano, olha meus status como eles cresceram. Por conta dos meus status bônus, agora vai ser muito mais forte. Ah, é verdade. Deixa eu pegar seus cinzuzinhos aqui. Voltei. Pronto, só tinha uma pena. Não, eu não vou ficar com o ocejo. Eita, deixa eu ver. O que é isso, mano? Ô, Tereba, você tá na base? Tô. Olha agora. Ah, você ficou mais forte? Como? Não deu nada? Sua vida? Consegui um poder que eu precisava te pegar. Lembra que eu falei sobre? Então. Bom, agora... É verdade, é uma deusa. É uma deusa, não é verdade. Sim. Respeito aí com as mulheres aí. Pra onde a gente teve? Arena Tereba? Arena Tereba. Arena Tereba. Arena Tereba. Ah, ela não conhece a Arena Tereba? Não, não conhece. Eu vou ir lá e quando eu chegar, você teleporta ela contra o transporte. Tá bom, beleza. Eu deveria me preocupar com isso? Arena Tereba? Não, é sério. Ô, agora teu poder tá bem próximo do meu, hein, Deusa. É? É. Tá bem... Vamos ver quem é mais forte, então. Tá bem, bem próximo. Eu aposto... Quer dizer, jamais, jamais, irmão. Ela é superior a todo mundo. Você falou alguma coisa aí, Crinzo? Não. Que ótimo. Cara, já me entendi. Foi só um susto. Tu maltrata ele, né? Não. Eu maltrato, Crinzo? Não. Ela maltrata você, Crinzo? Não, jamais. Por que você não seca a cabeça, mano? Ela é melhor, ela é melhor, ela é melhor de tudo. Obrigada. Tá, o Tereba já chegou, a gente já pode ir. Como que você sabe que ele chegou? Ele nem me falou nada? Eu sou um anjo, amigão. Tá, então vai, vamos lá. Você vai também, Deusa? Com certeza. E aí, Tereba? Chegou? Ih, cadê eles? Tô atrás de você, mano. Ah, o anjo tá do outro lado. Ah, é verdade. E a Deusa acabou de teleportar aqui, não sei onde tá, não. Ah, tá ali. Tá aqui? É. Caraca. Ah, essas bolas com a minha arena. Esse cara não mexe nos bolas de novo, cara. Tereba, olha só. Vou deixar um aqui, vou deixar um aqui, velho. Tá, vai. Pra enfrentar um anjo e agora com o poder que a gente tem, está ligado qual vai ser a estratégia, né? Ahn... O anjo não, uma deusa. É, o anjo vem depois. Está ligado qual vai ser a estratégia, né? Acho que eu sei. Então, vamos lá, vamos usar ela. Tá pronto? Tô pronto. Posso? Pode. Sejam bem-vindos à grande batalha do céu, aos espectadores e espectadores de todos. O que que é isso, que nem isso? Eu posso transmitir pra... Ah, tamo... Tamo igual e igual. Olha! Cua-me. Caraca! 40 quilos. 40 quilos? Vamos em 40 quilos, né? De braço, ele mesmo. O Inememba. E do outro lado, a deusa de todos os mundos e todos os todos os tempos. Ju! Por favor. Inememba, cuidado com as transformações que reduz o tempo. E começa! Olha o Battle Power, Inememba. Eu não tenho medo, eu meto na base. Agora tá muito alto. Bom, preparada ou, deusa? Com certeza. Esse é teu máximo de força? Bora lá. Ah, eu vou brincar então. Pronto. Eu acho... Eu acho que o instinto superior completo não serve ser necessário pra ganhar de você mesmo não. Não deixar, né? É? Vamos lá, você vai. Eu vou pra cima de tudo com ele. É Inememba, rapaz. Respeita o homem. Ó, comecei. Oh, Deus. Ah, que isso? Nossa senhora. Nossa. É fraquinho assim mesmo, Deus? Nossa. Tá muito engraçado, sabia? Ah, ah. Só porque fez uma fusão. Só porque fez uma fusão ficou todo engraçado? Ah, sei lá. Eu acho que um super saiyadinho, Rosé, já basta aqui, hein? Pensei que era mais forte, ô, Ojo. Pensei que... Cris, você tá falando alguma coisa aí? Pensei que era mais forte isso aqui, Ojo. Oh, verdade. Pera aí, já na forma Inememba, né? Eu posso fazer algo pra ser bem engraçado. Você quer ver o poder de um deus? Hum. O poder de um deus? Tá, a gente tem 55 segundos aí, né, Inememba? Tem que ser rápido. Pronto. Vou mostrar aqui que é o verdadeiro poder de um deus aqui. Até que você é forte. Vai voar até quando? Vai comer sem zu? Ah, sério? Pensei que era um deus, mano. Poxa, velho. Ah, não. Correndo. Pelo menos não é só falar... Correndo de um mortal. Correndo de um mortal, velho. E aí, deusa? Vamos descer ou vai ficar correndo aí? Inememba, não brinca. 25 segundos. Eu sei, mas não tem como. O anjo do deus tá correndo? Como que eu batalho? Contra os três são fracos desse jeito. Vai passar o meu com tudo. Vai passar o meu com tudo. Ah, não aguenta vir com tudo não. Se você não sou muito fraco. Olha lá. Todo mundo sabe que Inememba é bem superior, mano. Todo mundo sabe que Inememba é bem superior. Bem superior. Muito superior. Ih. Opa. Vem a tempo. Voltamos. Vem a tempo. Eita, pô. Foi mal. Eita, pô. Foi mal. Foi mal, Deus do Estrição. É que quando a gente tá na fusão, tipo, a gente se empolga um pouco, tá ligado? Ah, entendi. Você tá muito engraçadinho. Você não acha, não? Não, falar a verdade, tipo, foi a fusão, tá ligado? Não é muita gente que é bem questão. Eu não queria falar nada, mas a gente tem que finalizar ela, né? Pra ganhar o duelo. Tem mesmo? Deixa comigo, Inem. Mano, agora não tem como, né? A gente finalizar. Tem que finalizar um Deus do Estrição? Você tá louco? Tem que. Né, Ju? Oi? Você sabe a Geagra. Eu não vou finalizar uma Deus do Estrição, não. Você vai querer que eu me torne a Deus do Estrição. Eu não quero virar a Deus do Estrição, não. Você tem aqui, irmão. Eu não tenho aqui. Eu não vou virar a Deus do Estrição. Mas ninguém falou isso. Fala a regra pra ela, Ju. E não foi eu que ganhei. Foi a fusão que ganhou, velho. Individualmente falando, a gente jogou. Eu não ganharia. Foi um ser feito de fusão, velho. Foi um ser feito de fusão. Individualmente falando, a gente não ganharia de um Deus, eu acho. Então pode ser um Tereba. Não quer não Tereba. Caraca, mas você não quer que ninguém... Eu quero. Entenderam. O Tereba vai ser mais do que eu, mano. Atualmente, como que ele vai ser uma Destrição? Ué, eu já tenho masterizado o Deus da Destrição aqui, o poder da Destrição. Agora só falta o título. Mano, por que a gente não foca no Tereba, cara? Você quer lutar comigo sozinha? Você vai lutar com ela sozinha? Sim. Tem certeza? Absoluta. Então tá pronto. No três? Vai lá, Ju. Vai lá, Ju. No três? No três. Um, dois, três. Ele vai tentar se explodir e explodir ela? Nossa senhora. Deu certo. Não, pô, você ganhou dela com ataque aqui, mano. Ué, é o Hakai. Pô, que Hakai. É o meu lá. Você ganhou... Ela é bem inexperiente mesmo, o poder da Destrição, hein? Apareceu quando isso aqui ontem? Não, ela tá há milhares de anos. Nossa. Nossa. Ela é bem responsável mesmo. Tô vendo. A gente é... É isso aqui, né? A gente é os seus melhores discípulos, né? É isso aqui, Tereba, que maneiro. Não, eu não vou, eu não vou, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar... Eu vou deixar no torneio. Melhor. Deixa pro torneio. Vai ter um torneio ainda. E agora que já tá envolvido o Anjo, Deus da Destrição e outras coisas, eu acho que vai ser mais da hora no torneio. Bom, agora se... Como você já teve o que você queria, Anjo, se nos dá licença? Não, o que eu queria era batalhar com vocês, mas ela queria batalhar com vocês no meu lugar, então eu tive que levar ela, né? Bom, acho que já deu já de batalha, né? Cara, eu conseguiria batalhar contra você nesse nível atual que você tá indo. Vamos, vamos, eu tô amovitivado, mano. Aqui. Eu acho que nós dois vai ter que ir, né? Não, não, eu... Dá, desse jeito é meio foda. Eu queria testar o Anemaba, eu queria testar o Anemaba. É, desse jeito é meio foda, né? Eu quero muito ver isso. Não, desse jeito... Vira o Anemaba, vira o Anemaba. Desse jeito não tem batalha, mano. Tá louco. Não tem nem como, Tereba, nem se a gente virar Anemaba. O Anemaba nunca é isso. Não, se ele usasse pelo menos o poder de um deus, mas não, ele usou o poder de anjo dele total. É, então. Não tem como aguentar nada com isso aí, né? Não, dá pra gente usar o poder de um deus. Agora sim, agora eu posso atuar o meu poder de um deus. Oxe, sumiu o Beropor? É. Oxe. Agora a gente tá... Voltou? Tá. O poder dele tá aumentando. Eita. Ah, assim é o tanco, hein? Eu acho o tanco também. Ah, tá, agora eu acho. Ele tá 55%. Tá 55%, vai chegar em 100%, vai ser um problemão. Hum... A gente não tem fusão. Você tem certeza. A gente não tem fusão. Vamos tentar, vamos tentar. Ele tá no Shinka, né? Aham, vai, vamos lá, então. Qualquer coisa, eu uso o meu último recurso. Será que vai funcionar no anjo? Aham, chutando não. Eu tenho o meu recurso também. Consegue, aguenta aí? Já dormiu. Eu acho que ele não... Eu usei o poder errado. É, já dormiu, já, né? Já, com certeza. Vai dar um tapa. Difícil de acertar você, né? Esse seu amigo é bem chatinho, viu, né? Opa, pera, eu fiz um anjo comer senzu? Nada. Caraca, eu fiz um anjo comer senzu, é isso? Caraca, você tá fazendo um anjo comer senzu mesmo. Aham, você viu? Saga, eu não tenho mais ki, acabou. Que nem em zu. Como assim? Ele também não, ele também não, ele também não. Mas eu... Tem mais ki que ele. Tá louco? Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Você tá com mais ki. Ele tá comendo coisa. Mas você tá com mais ki, você também tá comendo? Calma. É, mas meu ki acabou agora, né? Agora acabou, agora acabou. Não, não, não. Eu consigo aguentar, não. Eu consigo aguentar. Eu consigo aguentar ainda. Eu consigo ficar carregando meu ki. Eu só não posso ficar batendo contra ele direto, mas eu consigo carregar meu ki ainda. Hã? Peraí, eu derrotei? Eu derrubei? Eu derrubei na mão direta? Eu acho que tem um sim. Caraca, eu derrubei na mão direta. Cris, não é possível. Você deixou, né? Não. Não. Não? Eu deixaria ele ganhar. Não sei. Deixaria? Eu não sei. Eu não sei. É, não morre não. Tava testando. Cara, você quase destruiu a minha arena, velho. Foi mal, mano. Eu tava testando, cara. O que que você tá fazendo, cara? O que que tem? Cara, eu já cansei dessa vida, mano. Eu preciso do meu potencial de antes, velho. Volta a ser criança. Dane-se. Cara, você acha que você vai te ajudar em quê? E eu também pedi três diamantes. Bom, diamante? É, pra dar pra uma bela moça. E pra um belo anjo. Obrigado. Ó, com troca, eu vou te dar isso aqui. Ah, cenoura dourada, Vila. Ah, uma mochila? Ha! Ah, eu aceito. Não, tudo não. Tudo não. Uma só. Ah, uma só, tá. O que você quiser. Eu vou deixar vocês conversando aí, porque eu já vi que o meu livre de força deu uma aumentadinha, então eu devo treinar um pouco mais agora, que eu vi que eu tô um pouco mais forte, tá? Foi bacana baterar contra vocês. Principalmente contra o anjo, hein? Contra Deus, eu digo, que eu esperava mais, viu? Tereba, vai treinar? Eu vou. Inclusive, eu vou tentar convencer esse anjo a me treinar um pouquinho mais. Ó, você não acha que você tá pagando muito pau... Cri, eu tô cansado. Você não acha que você tá pagando muito pau do anjo, não? Que tal treinar só nós? Não, vem comigo, Tereba. Vem que eu vou te ensinar. O Inê tem que seguir o caminho dele sozinho. Eu vou treinar com você ou com o anjo? É, Inê, já tá na hora de você treinar sozinho, porque se ele treinar contigo, só você vai evoluir, mano. É, velho. Tá entendendo isso também. Vem, Tereba, vem comigo. Beleza. Eu vou te levar com treinamento bom. E juro, vai treinar também. Ah, bacana. Caraca, eu consegui ganhar de um anjo, mano. Eu expertei muito mais vida que eu. Mas claro que eu tive o começo em zu igual um louco, né? E eu preciso de aumentar meu ki, cara. Meu ki tá acabando muito rápido. E eu nem tô com ki protection on, tá? Nem ki fist. Uma batalha contra um anjo fez meu ki esgotar muito rápido. Tem uma coisa que eu posso aprender, mas aí eu teria de passar por outro mundo, né? Que você me ajudaria bastante, eu acho.